Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Giovana e hoje eu vim corrigir com vocês a questão de número 61 do Caderno Branco de Ciências Humanas do Enem 2019, certo? Vamos à leitura da imagem da questão. Bom, nessa imagem a gente tem um retrato de uma arte de rua com fotos, imagens de indígenas. A gente não sabe muito bem pela imagem só de onde eles são, a qual grupo eles pertencem, mas essas imagens estão emolduradas e tem uma frase escrita em espanhol. No Etracultura nocavem susmuceus. Tchau, tchau, tchau. No Etracultura nocavem susmuceus. Não mostra isso quando eu estiver lendo, mostra a foto que a pessoa não precisa ver eu fazendo biquíni. Bom, a tradução dessa frase é nossa cultura não cabe em seus museus. E a partir disso, há o comando da questão que vai nos pedir para ligar essa imagem com algum conhecimento, com alguma impressão ou algo que a gente vai produzir a partir disso, certo? Então eu vou ler o comando da questão. Produzida no Chile no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da. Então, o comando da questão pede que a gente observe essa imagem e perceba as diferenças culturais que existem entre a imagem daquelas pessoas que a gente vê e as culturas, as artes que são expostas em museus. Aqui não especifica se é um museu de arte, se é um museu de história, se é algo que mescle uma exposição, enfim. Bem, estamos falando da instituição, museu e o que entra ou não, o que acessa ou não esse espaço, ok? Então vamos para as alternativas. Alternativa A. Valorização do mercado das obras de arte. Bom, isso não seria um motivo, a gente pode inferir isso, pode relacionar de alguma maneira, bom, algo não está dentro do museu porque não vende o suficiente? Sim, mas isso não se aplicaria para todos os casos e essa discussão é um debate bem mais profundo do que a alternativa está nos trazendo. Então, por isso a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Definições dos critérios de criação de acervos. E aí a gente tem a nossa alternativa correta. Por quê? O que entra ou deixa de entrar no museu precede, ou por trás disso, tem toda uma construção, uma pesquisa e uma formação de uma identidade que exclui nesse processo certas culturas. O Brasil, por exemplo, no seu processo de formação de identidade nacional, excluiu até certo ponto as informações, as contribuições das culturas indígenas e negras. Então, quando a gente acessava o museu ou via as obras nessas condições, a gente raramente tinha acesso à cultura desses povos. Por quê? Porque houve todo um processo criterioso que perpassa tanto pela nossa construção sócio-histórica cultural, quanto pela própria idealização desses espaços de cultura, de alta cultura. Então, por isso a alternativa B está correta. Mas vamos seguir com as alternativas. Alternativa C. Ampliação da rede de instituições de memória. Essa aqui é quase que uma solução para esse problema que a gente está lidando com a questão. Por quê? Porque se houvesse a ampliação de redes de memória e que buscassem reconectar, reconstruir essa memória e trazê-la por tempo presente, para que a gente faça essa reflexão, com certeza a gente teria muito mais dessas obras, dessas pessoas, desses sujeitos nesses espaços museológicos. Então, essa alternativa está incorreta porque ela seria a solução e não a causa do problema. Alternativa D. Burocratização do acesso dos espaços expositivos. Bom, mais uma vez, é algo que a gente pode inferir que aconteça, ou seja, pode sugerir que aconteça, que em função de uma burocratização, de uma série de empecilhos, algumas obras não estejam nos espaços de museu, mas ainda assim seria uma justificativa muito fraca para traduzir a ausência dessas culturas nesses espaços de alta cultura. Então, mais uma vez, uma alternativa incorreta. E a alternativa E diz o seguinte. Fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Bom, provavelmente isso fez parte da história dessas comunidades e para isso a gente teria que ver qual que está sendo tratado em específico, pela foto que a gente tem aqui não dá, dá até para sugerir, sabendo que é no Chile, pode ser comunidade Mapuche, enfim, mas a gente não tem essa certeza e não dá para sugerir que isso aconteceu com esses povos justamente porque a gente não sabe e vai mudar de situação para situação. Então, isso é uma micro discussão que não cabe aqui no que a gente está discutindo e o que o comando da questão nos traz, que é porque esse tipo de obra, esse tipo de sujeito histórico, esse tipo de pessoa não está dentro do museu. E por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa B, que fala sobre a definição dos critérios de criação de acervos. Certo pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre essa questão. Não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, nos seguir nas redes sociais e observar que aqui do lado terão mais dois vídeos que podem ser do interesse de vocês. Tchau, tchau! 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 Tchau!